Este ano, a campanha Agosto Lilás tem como pauta os 15 anos da Lei Maria da Penha, considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo de enfrentamento à violência contra a mulher. Durante reunião com o presidente da Alemes, a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Zambuja, divulgou as principais ações que serão desenvolvidas durante o mês. Uma lei para a proteção das mulheres em situação de violência, retomando algumas das atividades presenciais na capital, em Campo Grande, com oficinas, palestras e rodas de conversa, e também retomando a agenda de viagens do programa Mulheres em Movimento, para que a gente possa interiorizar as políticas públicas para as mulheres, aproximar os municípios da subsecretaria de Estado, mas, principalmente, que a gente possa levar a todas as mulheres sumatogrossenses informações e orientações sobre as formas de violência, sobre os órgãos de apoio onde procurar ajuda e como denunciar os canais de denúncia. A subsecretária também aproveitou para reforçar os canais de denúncias relacionados à violência contra a mulher. As denúncias podem ser feitas no telefone 180, que é a central de atendimento à mulher do governo federal, pode, inclusive, ser feita de forma anônima, todos os dias da semana, 24 horas por dia, mas, em casos de urgência e emergência, quando aquela violência estiver acontecendo, ligue 190 e chame a polícia militar. O governo do Estado também lançou canais silenciosos de denúncia durante a pandemia. Se você não pode sair de casa, se você não pode falar no telefone, acesse o site da Polícia Civil Delegacia Virtual Registrar uma Denúncia de Violência contra a Mulher, ou também pelo site www.nousecale.ms.gov.br e, ainda, pelo aplicativo MS Digital, no ícone Mulher MS e no ícone da Segurança Pública.